Cruz, paca no céu relinxas Do humorista mercadão é um mundo de cruz Banispa se destaca no céu reluz Do morumbi ao braz a cidade cedo Nas ruas agitadas o ritmo não para Na selva de pedra cada esquina dispara Da céu e de Irapuera uma sinfonia De sonhos e cores nesta terra tão fia São Paulo, cidade linda cheia de luz Da paulista ao mercadão é um mundo de cruz Banispa se destaca no céu reluz Do morumbi ao braz a cidade cedo Nas ruas agitadas o ritmo não para Na selva de pedra cada esquina dispara Da selva Irapuera uma sinfonia De sonhos e cores nesta terra tão fria São Paulo, cidades nesta terra tão fria Do morumbi ao braz a cidade cedo